E aí pessoal, beleza? Acabou a Triki e hoje eu vou começar uma nova série de gameplays. Vai se chamar O Primeiro da História. Bom, vai ser assim ó, eu vou passar jogos, assim, os primeiros daqueles que deram uma era de jogos, por exemplo GTA. GTA teve Vice City, Sandras, teve vários. Need for Speed, teve um monte de Need for Speed, não sei nem como contar. FIFA, FIFA também tem muitos jogos. Tomb Raider, Mortal Kombat, esses estilos de jogos, eu quero passar pra vocês o primeiro deles. Sempre eu quero mostrar a gameplay do primeiro deles. Então hoje eu vou começar com GTA porque eu sou muito, muito, muito fã de GTA e eu já tinha jogado GTA 1 antes, eu tinha dado uma procurada e eu gostei pra caramba. Aí me deu essa ideia, ah cara, eu vou fazer gameplay dos primeiros jogos. Então hoje começa o primeiro da história, certo? Então vamos lá. Eu vou dar play aqui, vou escolher aqui o personagem. Troy, aquilo, acho que vou pegar o Troy. Liberty City, Gangsta, Bang. Carregando. Então tá aqui, vamos lá, vamos pegar o carro. Tá pedindo pra mim, aqui embaixo tá escrito que eu tenho que atender os telefones pra pegar os trabalhos, as missões, né? Pra fazer as missões, a gente tem que atender os telefones. Aqui é o telefone. Vamos lá, vamos atender esse aqui. Ah, o carro do Jimmy. Alguma coisa do carro do Jimmy com os policiais, eu não entendi muito bem. Vamos lá. Mano, eu adoro esse jogo, velho. Eu adoro muito o GTA. O GTA é, tipo, o GTA pra mim é o jogo que eu acho que todo mundo deveria jogar, pelo menos. É uma brincadeira. Mas, tipo, eu gosto muito de GTA, velho. Aí depois que eu joguei esse GTA, eu fiquei, nossa, velho. Que da hora. Opa, passei. É aqui, ó. Então vamos lá. Vai pra mim pegar o carro dele. E levar pra garagem, no mínimo. Opa, carro errado, é o outro. Aí. Eita, tinha a moto da polícia ali. Foi a impressão minha. Cheguei. Aqui, ó. Sai daí, carro, cacete. Vamo lá. Ahn, Jimmy quer que alguma coisa, pegar um carro. E atender o telefone dele. Peraí, deixa eu ir atender o telefone. Não, velho, pega o carro. Vamo lá. Sai, 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 sai. Sai. Tem que aderir o telefone. Vai. Aí. Ele tá fazendo assalto no banco, eu tenho que pegar o táxi. Vamo lá. Então, pessoal, se vocês estiverem gostando do... Opa. Se vocês estiverem gostando do... Do GTA. Desse GTA, né. Se vocês quiserem, eu faço só as gameplay deles. Moda história, beleza? Se vocês estiverem gostando... Aí eu faço a gameplay. É só deixar aí nos comentários se vocês estiverem gostando do jogo. Vamo lá. Tô chegando. Tô nada. Um monte pra cacete ainda. Eita, eu bati no carro com o alarme. Mano, eu fico inconformado. Como é que GTA 3, GTA 2, GTA Vice City... Todos esses tinham alarme e o Sandras não tinha. O alarme só tinha se fosse mod. Ainda não me conformo com isso. Porque, tipo, não é todos os carros que tem alarme. Opa. Ah, mata aí a pessoa que mandou. Então, deixa eu pegar o carro aqui. Vai. Vai. Ok. Cheguei. Entra logo. Vai. Vambora. Eita, velho. Eita, velho. Falta a polícia. Ferrou. Não sei se eu consigo sair disso ou não, velho. Vai. 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 Deu tempo. Ufa. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem, eu dou mais uma volta aqui, eu não sei. Eu fiz a primeira missão só, mas o jogo, ele é... Você pode fazer assalto. É que nem GTA, outros GTAs, né? Mas esse é o primeiro. Então, pessoal, deixa aí nos seus comentários, deixa um like se você gostou do vídeo, se vocês gostou da minha ideia de fazer o primeiro da história, que eu vou estar fazendo aí vários vídeos sobre outros jogos, não só o GTA, né? Mas se vocês estiverem gostando do GTA mesmo, eu faço as gameplays do GTA toda semana aí, eu tô trazendo pra vocês, beleza? Ah, então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Dê seu like, que ajuda pra caramba e assim eu sei que eu tô fazendo um vídeo bom. Comente, comente, principalmente comente. Eu quero saber se vocês estão gostando, se achou a minha ideia boa. E se vocês estão precisando de algum vídeo, alguma coisa, é só comentar aí, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e... Falou!